Agora a última aventura da Larissa Castro na série Na Trilha do Frio. O destino de hoje é São Tomé das Letras, aqui na nossa região, famosa pelo misticismo. O primeiro ponto de parada é para checar se a ladeira do amendoim realmente provoca um fenômeno difícil de explicar. São Tomé das Letras é rodeada de lendas e misticismo, mas o que acontece aqui surpreende até os mais descrentes. Lidarré sozinho, contrariando a lógica na subida. E emana um campo gravitacional diferente, esse campo magnético, que faz com que a ladeira seja um ponto de visitação. E causa essa curiosidade no pessoal aí. O Pedro está me dizendo aqui que a gente consegue sentir essa gravidade também no corpo, né Pedro? Exatamente isso. Aqui tem um campo gravitacional que com esse exercício que a gente vai fazer caminhando, é possível sentir essa gravidade agindo diferente no nosso corpo também. Vamos fazer uma experiência aqui então, como que é? Com os braços abertos, vamos caminhar de costas. Agora a gente pode virar e voltar caminhando. Ai, parece que vai mais rápido. Não é? Essa parte tem que sentir mesmo para acreditar. É um negócio maravilhoso, gente. É muito 10. Porque aquilo vai te puxando e você sente assim que você vai perder o equilíbrio de tão rápido que aquilo está te puxando. E já que é para sentir essa energia que vem do Quartizito, mais conhecido como Pedra de São Tomé, a nossa equipe aceitou o convite de se aventurar em uma gruta, toda feita dessa pedra típica aqui da região. Eu gostaria que vocês observassem a própria laje aqui para ver a perfeição que não é a natureza. A gente vê que é bem retinho e isso é natural. É tudo da própria natureza. O ponto alto da visita é o convite a apagar as luzes. Para ter alguém de vocês, não tem isso? Sério? Sério. Para ficar só ouvindo o barulhinho da água, relaxando a mente. Vamos apagar essa luz aí. A gente sai realmente renovado. Mas para quem não quer encarar a gruta, tem várias outras paisagens que oferecem contato direto com a natureza. No Vale das Borboletas, a cachoeira de água cristalina abriga as pequenas esculturas deixadas pelos turistas. Diz a lenda que tem que usar as pedras para fazer um montinho e um pedido. Quando desmoronar, o desejo vai ser realizado. Sempre gosto de passar nessa cachoeira aqui, porque eu acho ela mais bonita, né? Água clarinha, as pedras bonitas, então... Vem renovar as energias. É, vem renovar de vez em quando. O Poço dos Gnomos, logo adiante, também tem uma beleza que chama a atenção. Água muito gelada, mas é muito bonito. Você não vai cair na água, né? Eu não. Só olhando. Tem muitas nascentes, né? Serra do Cantagalo, Serra de Santo Homé. E essas águas se juntam no fundo dos vales e formam dezenas de cachoeiras, né? Além disso, a gente tem as grutas, tem os restaurantes, a gastronomia local, né? Tem bastante... Dá pra curtir bastante mesmo no fim. Dá pra curtir muito, tanto que julho é um dos meses mais movimentados aqui de Santo Homé, né? O que você sentiu nesse contato com a natureza? Ah, sim, uma tranquilidade, sabe? Aquele sossego, silêncio, né? Muito bom mesmo. Para encerrar o dia, o ponto mais procurado é esse aqui, de onde dá para acompanhar o pôr do sol que merece a fama que tem.